Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma ferramenta que eu utilizo, que eu comprei já há muito tempo e eu não utilizava com tanta frequência, porque eu precisava reajustar algumas coisas que ela me dava, né? Mas agora com a junção dela com o chat EPT, cara, ficou muito fácil de utilizar, de criar conteúdos, né? Textos aqui para os meus blogs e esse mesmo texto pode virar um vídeo, tá? E é isso que eu vou te mostrar aqui. Então é muito simples de fazer, muito fácil, tá? Vou te mostrar tudinho aqui, inclusive vou deixar o link da ferramenta aqui na descrição. Então eu queria que você prestasse bastante atenção, que eu vou fazer bem rapidinho aqui, você vai ver como que é fácil. Então se você é igual eu aí, que às vezes tem dificuldade para poder, às vezes, encontrar um assunto, encontrar um tema para você criar um novo vídeo, uma postagem para o seu blog, cara, isso aqui é a solução perfeita. Imagina quantas coisas você vai poder fazer depois que você conhecer essa ferramenta aqui. Porque você pode, por exemplo, pegar um vídeo em outro idioma, depois eu vou mostrar isso aqui no canal também, tá? Eu só estou dando um spoiler aqui dos próximos vídeos que virão. Você pode pegar um vídeo em outro idioma, pegar toda a transcrição desse vídeo, colocar no chat GPT, criar um novo roteiro de vídeo e fazer ele no idioma que você quiser, por exemplo, em português, e subir no seu canal. Só que aí vai ser um vídeo que você já sabe que vai viralizar. Porque você já pesquisou um vídeo que viralizou em outro idioma, é só você fazer ele em português. Isso aí é batata. Eu tenho feito isso aí demais, cara. Demais. Eu não faço mais por falta de tempo, mas eu estou me aplicando cada vez mais, aprimorando o meu tempo. Porque, cara, isso aí dá certo. Se você pegou um vídeo que já deu certo em algum idioma, você pode fazer no Brasil, que vai dar. O YouTube vai entregar esse vídeo. Mas agora a gente vai fazer aqui uma postagem para blog, tá? Então eu vim aqui no canal da Record News, e eu achei interessante essa notícia aqui, a empresa cria cápsula da soneca para trabalhadores, né? Então ela vai falando aqui sobre a notícia, né? Eu não vou deixar aqui o áudio, porque a Record costuma sinalizar a gente lá com direitos autorais. Mas enfim, você vê que é um vídeo curtinho, de 49 segundos. Eu não aconselho você pegar, por exemplo, aqui um vídeo de 10 minutos. Eu pego aqui entre um minuto e dois, três minutos de vídeo, que aí dá um texto bem bacana para você fazer um próximo vídeo, você fazer uma postagem no seu blog, tá? Então o que eu faço? Eu peguei essa notícia aqui, tá? E aí eu vou copiar. Deixa eu baixar um negócio aqui. Aí eu vou copiar aqui, ó. Copiar. Tá? Tem copiado aqui sempre. A gente copia daqui de baixo, que a gente vem aqui em compartilhar, aparece um link. Aí ele dá um erro. Copia sempre daqui, ó. Copiar, tá? Copiar. E aí você vem nessa ferramenta aqui, tá? Já vou te mostrar como é que você faz para adquirir ela aqui. É uma ferramenta paga, tá, gente? Mas vale muito a pena, tá? É o One Click Blog Post. E aí ele explica aqui como é que você faz, se for utilizar, tem um tutorialzinho aqui. Mas eu já vou te mostrar aqui como é que faz. E você pode fazer em qualquer idioma, tá? Então você vem aqui, ó. Em criar novo artigo. E aí é só colar o RL aqui do YouTube. Ó, não sou um robô. Tem algumas configurações aqui que ele coloca aqui o tempo de cada... Ele baixa essa transcrição com aquele tempo que tem ali do lado. Mas eu não faço isso. Eu quero o texto, ele completa. Ele dá um texto, assim, total. Você vai ver como é que ele vai sair aqui. Então eu não quero. Eu quero... Aí eu coloco aqui assim, ó. Criar, né? Meu post. E aí eu quero aqui em qual idioma? Em português, né? Então se você pegou um vídeo em inglês, você vai fazer ele em inglês mesmo, tá? Senão vai pedir pra ele baixar em português, senão também dá errado. Esse meu vídeo aqui é em português do Brasil. Tem português de Portugal. E olha o tanto de idioma. Então você pode, por exemplo, baixar um vídeo em qualquer... Em inglês, por exemplo, né? E você coloca em inglês. Depois você vai lá no chat GPT e faz... Né? Melhora esse texto. Eu vou colocar aqui o Brasil. Vou colocar aqui, ó. Select Language. E ele já começa a fazer aqui, ó. E há pouquinhos segundos, cara. Só com esses poucos cliques aqui, ele já vai fazer. Enquanto isso, eu já vou abrir aqui o chat... Ó, já fez, ó. Enquanto isso, eu já vou abrir aqui o chat GPT, tá? Chat GPT. Vou deixar ele aberto aqui. Aí agora você vem aqui, ó. Copiar texto, tá vendo? Não. Porque como só tem cinquenta e poucos segundos, ficou bem... Bem pequenininho. E por que eu não utilizava muito ela? Porque o que eu fazia? Eu pegava esse texto aqui e eu colocava aqui no Word, num documento aqui, qualquer... E eu ia reescrevendo ele. Então demorava muito, sabe? Eu cheguei a fazer até um e-book no outro dia, dessa forma aqui. Pegando vídeos na internet, escrevi um e-book pra fazer um teste. Mas, cara, demorei muito tempo, mais de um dia, pra reescrever. Mas agora o chat GPT faz isso pra mim. Então ficou muito mais fácil. Agora eu tô utilizando esse plugin aqui com muito mais... É... Muito mais frequência, né? Então eu falei plugin, mas você vai ver que dá pra você utilizar ele também sem precisar ter um WordPress instalado. Então tá aqui o texto ouvindo aqui, ó. Copiar texto. Eu já copia tudo aqui. Agora eu vou no chat GPT aqui e eu vou colocar aqui assim, ó. Organize. E aí você pode colocar também assim, organize e reescreva, dependendo de como ficou o texto. O ideal é você dar uma lidinha aqui bem rápido, também não. Mas eu vou colocar aqui só assim, ó. Organize esse texto para eu postar no meu blog. Aí eu dou dois pontos aqui, ó. E só cola o texto aqui e dou um enter. Então ele vai reorganizar aqui, tá vendo? Então tudo que foi falado aqui, ó. Ele vai colocar lá. Mas qual que é a diferença você fazer pelo chat GPT? Algumas pessoas mostram como é que você faz. Você clica aqui, ele vai aparecer a legenda, você copia, cola. Ali no chat GPT, ó. O que eu estou fazendo aqui demora um pouquinho. Vai ser rapidinho. Eu ponho um clique aqui. Ele já me dá aqui. Eu ponho aqui no chat GPT. Ele já reescreve. Ele reescreve e ele dá novo sentido, assim, para que, quando eu falo organize para postar no blog, ele coloca de forma, tá vendo? Que fique um texto para dar mais sentido, ó. Então, você vê que aqui ficou um textinho bem pequenininho, ó. Ele foi só reescrevendo tudo de qualquer jeito, baixou. E aqui no chat GPT, ó. Eu já fiz um texto já bem maior, tá vendo? Explicando, ó. Não perca a oportunidade de descobrir como a cápsula da soneca de girafa está, tá vendo? Então, é bem bacana aqui, ó. Tá? Bem bacana. É até igual com a soneca de girafa. Eu não sei se é isso mesmo, tá? Depois você tem que dar uma olhadinha no vídeo. Geralmente, o que eu faço? Eu assisto o vídeo. Por isso que eu pego vídeos curtos. Assisto. Depois eu crio o texto aqui para ver se ficou fora de sentido. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Nem vou ler nesse daqui. E o legal é que o chat GPT já dá para nós o título aqui, ó. Descubra um novo jeito de cochilar no trabalho com a cápsula da soneca de girafa. Eu acho que é isso aqui mesmo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Vou copiar isso daqui, ó. Copiar. Aí eu vou vir aqui no meu site. Vou colocar aqui, ó. Adicionar novo post. E aí, o que eu faço? Eu já aproveito também o vídeo, tá? Porque quando a gente coloca um vídeo dentro do site, também ajuda nessa parte de ranqueamento. E esse tipo de vídeo aqui, ele pode fazer, esse tipo de post, pode fazer até seu site aparecer no Discovery. Esse aqui é um site meu que eu tenho, que ele está monetizado com o AdSense. Então, eu posso ganhar muita grana através desse tipo de viralização. E esse é um site também que eu tenho produtos como afiliado, que eu faço vendas aqui na Amazon. Uma hora eu vou até mostrar para vocês, tá? Eu faço vendas como... Cada vez está crescendo mais as vendas desse site aqui como afiliado. E o que eu faço aqui para você entender? Eu coloco algumas notícias assim, né? E coloco reviews de produtos na Amazon. Então, eu vou mesclando. Isso aí dá para fazer até em canais que eu estou testando também. Alguns reviews e algumas notícias. Alguns reviews e algumas notícias. Isso tem dado muito certo, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó. Copiar agora o texto. Vou vir aqui, ó. E só vou colar. Beleza? E aí, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco também. Não é toda vez que eu coloco, não. Às vezes, eu só coloco a referência, né? Então, às vezes, eu coloco um post ou outro e eu coloco também o vídeo, tá? Então, é só copiar aqui. Você pode vir aqui em compartilhar, pegar o embed do vídeo. Eu só faço assim. E coloco ele lá no final. Porque eu não quero que as pessoas assistam propriamente o vídeo. Eu quero que as pessoas leiam aqui. Porque aqui vai aparecer anúncios meus do AdSense, né? Então, ok. Já tem um texto bem organizadinho. O chat GPT organizou para mim. Falta o que agora? Falta uma imagem para nós. Então, está aqui a soneca. Eu posso até utilizar mesmo, mas eu não vou te pegar mesmo assim, não. Porque, às vezes, fica muita cópia da Thumbnail, né? Então, você pode pegar aqui assim. Pode até fazer assim. Até vou fazer isso. Você pode ver. Tem que copiar aqui. Copiar a imagem. Aí, eu venho aqui no campo. Essa aqui foi uma outra matéria que eu tinha feito. O acidente que aconteceu com o pessoal do Corinthians, infelizmente. Aí, eu corto aqui o símbolo da Record News. Eu corto aqui assim. Vamos ver se a imagem não ficar muito distorcida. Eu vou utilizar ela mesmo. Vou utilizar ela mesmo, tá? E eu vou colocar aqui assim, ó. Cápsula da Soneca. Porque, às vezes, aparece na busca. Esses meus... Cápsula da Soneca. Eu coloco um textinho aqui. Só para quando aparece na busca ou aparece ali no Discovery. A pessoa saber o que é, né? E agora, eu vou vir aqui. Vou colocar isso aqui assim, ó. Cápsula da Soneca. Vou colocar aqui uma cor. Vai ficar bem bacaninha. Vou colocar aqui amarelo, né? Que chama atenção. Amarelo aqui. E no efeito, eu coloco um contorninho preto. Pronto. Tá aí, ó. Olha lá. Uma imagenzinha bem discreta. Vou colocar aqui assim. Vou colocar aqui mesmo. Uma imagenzinha bem discreta. Vou baixar essa imagem, ó. Eu baixo em PNG, porque fica mais leve para subir no site. Tá aí. Aí, eu vou pegar agora o mesmo título. E vou renomear essa imagem. CTRL-C. E aí, eu venho aqui, ó. CTRL-V. E agora eu só vou subir esse daqui. Vou colocar mais ou menos aqui no meio, aqui, ó. Vou colocar aqui no meio. Você coloca no final. Você coloca onde você quiser. Às vezes, nem precisa colocar a imagem. Você coloca só na imagem destacada. Mas eu vou colocar aqui no meio do texto para você ver como é que é. Tá aí. Isso aqui é um blog que eu tenho que falar mais de esportes e tal. Então, tá aqui no nosso blog. E aí, eu venho aqui, coloque em imagem destacada. Escolho ela aqui. Ela vai aparecer lá na frente do meu blog. Agora aqui, eu vou colocar também o link para um outro site. Um outro blog, né? Um outro artigo do meu blog. Vou colocar essa aqui da rodovia mesmo, ó. Vou pegar. Você pode vir agora aqui também no próprio chat GPT e colocar assim, ó. Faça um resumo para utilizar na metadescrição. Ele vai fazer um resuminho para mim aqui, ó. Você sabe por que eu escrevi adianta aqui? Eu pensei que era o que tinha escrito de maiúsculo. Não tem nada a ver, né? Copiar aqui. Aí, eu venho aqui no site. Vou colar aqui essa metadescrição aqui. Vou apagar aqui. Eu não quero que apareça isso. Vou colocar aqui assim, ó. Capsula. Opa. Capsula da soneca. Capsula da soneca. Beleza, não ficou tudo verdinho. Eu não me apego muito a isso, não, tá, gente? O pessoal fica se apegando muitas vezes a coisas que não tem tanta importância. O importante é você ter o artigo no seu blog e depois você vai melhorando. Notícias. Agora eu vou aqui em publicar. E aqui já está o texto prontinho, tá vendo? Então, quanto tempo eu demorei? Eu estou fazendo o vídeo, a gente está com 10 minutos de vídeo, tá? Então, com 10 minutos aqui, eu fiz uma postagem no meu blog aqui, ó. Muito rápido, uma postagem de algo que eu sei que está tendo visualização. Ó, aqui já vai aparecer aqui um anúncio aqui, ó. Do AdSense. Às vezes demora um pouquinho para aparecer. Tem um link aqui de afiliado, que é um site aqui. Esse site é um site de esportes. Então, tem um link aqui do Anjoelheira que a gente vende. Vendo produtos da Amazon. Ó, como ficou legalzinho. Tem outros aqui, tá vendo? Outros artigos aqui, ó. Produtos que eu faço review como afiliado. E agora eu vou vir aqui. E vou colocar aqui, ó. Aí vamos ver se está tudo certinho. Ele vai identificar, ó. Testar o URL publicado. Isso aqui é o Search Console, que é do próprio Google, tá? Que você manda lá para indexar. Ele vai ver se o seu site está com algum problema. Se tem alguma imagem que está fora de padrão, alguma coisa assim. Aí você vai ver que é bem bacana. O ideal é você ter o Search Console instalado no seu site. Está lá no Site Kit. Você consegue fazer isso. Tem um plugin que chama Site Kit. Fica dentro do seu site, que é esse aqui, ó. Você instala ele. Aí você configura tudo por aqui agora. Está tudo muito fácil agora. Está aqui, ó. Disponibilidade, também não. Bom, disponibilidade para dispositivos móveis, também não. Olha que legal aqui, ó. Detecção de vídeo, também não. Encontrou um vídeo dentro. Isso aqui ajuda na indexação. Aqui é o Solistar indexação. Ele vai indexar meu post. E logo, logo, esse site começa a aparecer nas buscas. Esse site aqui, inclusive, ele tem aparecido no Google News, tá, gente? Eu vou colocar aqui assim. Deixa eu colocar aqui para você ver. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Eu cadastrei ele. Deixa eu ver aqui, visão geral. Você vem aqui em desempenho. Google Notícias, tá? Eu cadastrei ele esses dias e ele começou a aparecer um pouco aqui, ó. Google Notícias, quando você pesquisa alguma coisa, começa a aparecer as notícias ali. E aí, viralizando, a gente começa a ganhar bastante dinheiro, tá? E aí, o link do plugin está aqui na descrição, tá? Quais são as opções que você tem aqui, ó? Você vai cair nessa página aqui. É uma plataforma internacional. Eu faço conta aqui sempre, tá? Você vê que está tudo aqui em inglês. Você fala, mas eu tenho que ter o WordPress que nem mostra aqui, ó. Você clica aqui, ó. Será que eu tenho que ter o WordPress? Eu vou traduzir aqui, ó. Assim aqui, traduz. Esse sort, você reescreve postagens para blogs com apenas 3 segundos. Então, você precisa ter o WordPress. Caso você não queira ter o WordPress, tem uma opção aqui, tá? Que você consegue, que é essa que eu utilizei agora aqui. Sem o WordPress, que é essa daqui, ó. Não é necessário o WordPress. Cria artigos ilimitados. E aí, você precisa comprar essa opção aqui, ó. 27 dólares. Cara, é muito barato, tá? Eu tenho essa daqui. Eu vou falar aqui, ó. Edição Cloud incluída. Essas outras aqui são para sites, né? Limitados, tá? Isso aqui é para um site. Isso aqui é para 10 sites. Isso aqui são sites ilimitados. E vem essa, tá vendo? Essa edição aqui, ó. Você não precisa de ter o WordPress. Vai receber um acesso no plugin e senha, né? Um plugin e senha para você acessar através desse site aqui. Aí você vai criar seus posts. Aí depois é só copiar e colar, tá? Colar aqui, ó. No chat GPT e criar seus blogs, tá? Criar seus artigos para o seu blog. E aí, o que você pode fazer também? Você pode vir aqui a copiar isso daqui, ó. Tá? Eu tenho feito isso. Em alguns até, inclusive, nesse aqui eu vou fazer também. Você vem aqui no Clipchamp. Põe aqui, ó. Criar novo vídeo. Isso aqui é uma notícia que você for ver lá no site da Record. Ela teve já... É de hoje, ó. De ontem, né? Mil e poucas visualizações. Então, você pode pôr em um site seu de notícia aí. A tendência é que gere bastante visualização, tá? Então, você pode vir aqui. Colocar aqui. Aumentar aqui. Aí você vem aqui nessa... Ó, nesse... Nesse plugin aqui que eu já mostrei várias vezes. Capturar áudio. E aí, você vem aqui, ó. Você... Você é daqueles que sonham com um rápido cochilo durante o expediente? Bem, agora você pode realizá-lo graças a uma inovação direto do Japão. Beleza? Aí, depois você só vem aqui. Põe aqui, ó. Stop and Save. E aí, você salva em MP3. Você já tem um áudio. Aí, é só você criar um vídeo através lá do Canva. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Aqui no canal tem vários vídeos que eu já mostrei. Como criar vídeos no Canva. Você põe a legenda lá no CapCut. Eu faço dessa forma. Tem dado muito certo, tá? Então, esse plugin aqui eu utilizava já bastante. Já comprei ele há bastante tempo. Eu conheço esse produtor aqui. Eu comprei vários plugins dele. Wordpress que ele desenvolve. Mas esse aqui eu gostei demais. Porque ele... Esse aqui você não precisa, né? Ter um Wordpress instalado. E aí, agora com o chat GPT, tá me ajudando demais. Então, eu tô utilizando muito ele, tá? Aproveita aí. 27 dólares. Aí dá aproximado aí 100 reais. Um pouquinho mais de 100 reais. Vale muito a pena, tá? Ele tá na plataforma chamada Wario Plus, tá? Uma plataforma internacional. Eu tô acostumado. É bastante seguro. Você só precisa vir aqui e traduzir. Que nem eu fiz aqui, tá? Você vem aqui. Coloca pra traduzir a página. Cadê? Só você vir aqui, ó. Coloca pra traduzir a página. Pra você ler. Lê direitinho que tá escrito. Você vem aqui, ó. E traduzir para o português. Ele vai ficar tudo em português. Assiste o vídeo aqui. Tá em inglês, mas dá pra entender bastante coisa. Ele mostra aqui como é utilizado em Wordpress. E fora do Wordpress. Muito básico. Do jeito que eu te mostrei aqui. Os links estão aqui na descrição. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo.